Música Construção Altar e Atacitolo Atinziona Porcento Nenorresen Lima Técnica Companhia Informa Catat da Daune Construção Altar e Atacitolo Jodicismo Popo Francisco Ato Celebra Missa Atinziona Porcento Nenorresen Lima Altar refere construindo a companhia Caria Timor-Leste Com total orçamento milhão ida Mas o governo do desenho que o altar refere aprova o Vaticano No plano além de altar Se construímos a facilidade balão Para a base especializada de San Haris Fatin Sala VIP no seluptan Agora prepara o que se sinta Ato o que se sabe Para a opinião O que se sabe A sociedade é da União O que faz o representante O que faz o visitante O que faz o serviço O que faz o serviço Para a parte de해야 de Atero de laran Atero de laran Atero de laran Atero da Stemper Apesar da tanah wem cortile Atero de laran Então a trena A terá Lhá Atero O governo da igreja O governo da igreja